Região Norte do Brasil, aqui na previsão do tempo, a gente observa nuvens carregadas em alguns pontos, chuva na faixa que vai do extremo norte do Tocantins até o noroeste do Amazonas e tempo seco do Acre até boa parte aqui do Tocantins, que segue com baixos índices de umidade relativa do ar e o calorão segue firme e forte com 34, 36 graus. E vale a pena a gente destacar que em algumas áreas aqui do Amazonas já estamos com indício de que a estiagem vai ser severa este ano, mesmo com a projeção de um laninha. A gente já está com uma condição pior agora do que em 2023, quando tivemos o nível mais baixo dos rios na região da Bacia Amazônica e a gente já está com uma situação bem grave, porque já temos mais de 80 cidades com estiagem, sendo que nessa mesma época do ano passado, tínhamos apenas uma. Então, vamos ficar aí bem alertas, porque pode faltar água para esses rios, dificultar a trafegabilidade da região. Então, vai ser um segundo semestre com atenção para a região norte do Brasil. Tchau. Tchau.